Então, meus amores, estamos de volta com o nosso canal As Cartas da Rainha Charmênia E qual foi o vídeo que eu trouxe hoje pra vocês? Chachá pensa em vocês, né? A gente tá naquela sequência Maratona Antônio Adorei esse nome, foi o que eu inventei, gente, Maratona Antônio E a gente já fez a simpatia de Santo Antônio Fez o banho lá pra dar aquela paixão, pra dar aquela apimentada Pra você que tá se sentindo aí sem... Ai, Chá, ninguém tá me olhando, então só os dragão tão me olhando, sabe? Quando você passa e você fala, preferia que ninguém me olhasse? Também tem aqueles camurucu, né, gente? Que quando eu olho a gente já quer sair correndo, né? Que ninguém merece Até deixa a gente pra baixo Fiz no Instagram, então assim, se você não segue o Instagram As Cartas da Rainha Charmênia, toda terça-feira eu faço o jogo lá Tá? Tem um monte de um, um monte de dois, um monte de três E na terça-feira eu fiz O que o pessoal tava pedindo nessa sequência de Maratona de Santo Antônio De Signos no Amor, que eu faço todo sábado Nem todo sábado é Signos no Amor, gente Tem sábado que é Signos no Trabalho Tem sábado que é Signos no Amor E aí eu vou trocando um pouco pra não ficar tão repetida E a gente vai ali mantendo as duas vibrações Ele ou ela vai me pedir em namoro, Chá? Pra ver se essa pessoa vai sair de cima do muro Se ela vai tomar uma atitude Se ela vai pegar na tua mão, botar foto no Instagram Se ela vai arrepiar logo com o coreto, né, gente? Porque às vezes você tá aí com essa pessoa E nunca toma uma atitude com medo de perder Fica triste, minguado, se conformando Né? É melhor isso aqui do que nada Não, vai chegar a mora, gente O povo é mal acostumado Não acostuma mal não, tá? Acostuma bem pra dar certo O que que a gente vai fazer hoje? O que que eu separei pra vocês hoje? Meu baralho As cartas aí da Rainha Charmênia Lembrando Quem quiser aprender a jogar a carta, gente Quem quiser pegar toda aquela essência do primeiro passo Bebezinho nas cartas Tem o nosso curso Rainha Charmênia Módulo 1 Iniciante lá na Hotmart, gente Tá tudo lá escritinho Tem um ano de suporte Você pode me escrever por e-mail, tirar dúvidas Até meus alunos que tem meu WhatsApp Mandam pelo WhatsApp Você pode ir lá que eu respondo todo mundo Só que pelo e-mail fica mais organizado, gente O WhatsApp fica meio bagunçado Então eu coloco lá na Hotmart por e-mail Porque aí eu vou olhando um a um Fica tudo arrumadinho Você também recebe seu e-mail tudo arrumadinho Com as respostas das suas dúvidas aí como aluno Voltando pra cá O que que eu trouxe? Baralhinho do coração Comum, gente Aquele baralhinho mesmo, tradicional Pra dar, né? Pra abrir os caminhos, né? Aquele baralho que faz aquela energização Que abre os caminhos Se essa pessoa não queria, meu amor Ela vai querer hoje Que a gente já tá animadérrimo Ó, olha o tarô que eu trouxe Kama Sutra, gente Pra quê? Pra dar aquela apimentada, né, gente? Eu já fiz o banho lá pra vocês sensualizarem Pra ativar essas energias paradas aí, ó Então eu trouxe o tarô do Kama Sutra Pra dar uma arrepiada aí, né? Gente, então super arrepiante, ó Simpatia de Santo Antônio Banho da Paixão Mais o jogo aqui Com o baralho do Kama Sutra Do coração O meu Impossível você chegar em julho Sem pegar ninguém Lembrando, gente, que a gente tá na pandemia Cuidado aí Você não vai ficar se embolando com qualquer pessoa Não, pode não dar zica Mas se for o namorado longe Ele vai te ligar Vai falar Te quero Quero você Vamos botar energia Se concentrar em monte Um monte Dois monte Três Quem tá com três, meu amor? É bombado Você é bem-vindo Que você tá próspero Escolhe os três monte Pra gente ver qual é o melhorzinho, né? Quem tem um, não tem nenhum Quem tem dois, tem um nenhum, gente É assim que funcionam as coisas, né? Fica a dica Bora Um, dois ou três Concentra Quem tirou o monte Um Gente, quem tirou o monte Um Vou fazer um drama, né? Pra valorizar o vídeo Vou fazer um drama Vou tirar aqui o Tarot do Kama Sutra Que eu sei que vocês estão aí assanhados No mês seis Que vocês estão desses E vou tirar uma cartinha aqui do coração Né? Pra trazer empolgação, né, gente? Pra trazer drama Relacionamento Paixão sem drama É muito chato, gente É muito sem graça Vamos lá Quem tirou o monte Um, gente Essa pessoa vai pedir você em namoro sim, tá? A carta aqui do Sol Nascente Como pelo negro Mostra que essa pessoa O que que tá acontecendo Nesse primeiro jogo aqui? Vocês que me acompanham lá Minha galerinha Meu time Meu time maravilhoso Eu amo vocês, tá? Essa pessoa aqui Ela foi dar uma circulada E se deu mal, tá? Então ela Foi preciso Preciso que ela desse essa circulada E ela visse que não tava A Maria não tava pra peixe Que ela não tava com essa bola toda Porque ela vai voltar atrás de você Justamente Porque ela não arrumou nada, gente Vou te falar a verdade Ela tá encalhada Então se ela deu um rolê Ela foi procurar alguém Não pegou ninguém Assim, pegou as coisas meio zoadas Tá? Não pegou nada maneiro E aí ela começou a ver Que você era importante Que você era especial Que você era bonito Que assim Que ela não ia encontrar outra pessoa Como você por aí Então quem tirou um monte de um Essa pessoa não só vai te pedir namoro Como ela volta zoada, tá, gente? Então pode tirar uma onda Pode esnobar um pouquinho Sabe? Dá uma pisadinha Aquelas gamas Dá uma pisadinha Aquele gamas Porque foi passear E se deu mal, hein? Já tô fazendo a fofoca completa No taruzinho aqui pra completar Gente, olha Gente, com certeza ela foi Olha só Gente Pelo amor de Deus Olha aqui Um fechamento de ciclo Aqui importantíssimo O que que acontece nesse fechamento aqui? Essa pessoa foi realmente Ela não tava Naquela vibe de assumir um compromisso E achou que era melhor ficar solteira Pra dar uma circulada E vou te falar Não se deu bem Foi frustrante Encontrou pessoas que não davam certo Beijou umas pessoas aí Que nem o beijo encaixava Ih, vou te falar Se você rogou praga, pegou Porque foi horrível Então mostra aqui Ela voltando assim Nas últimas, gente Pisa Pisa o que merece Gostei dessa pessoa Aquela volta arrependida Mas Tira uma onda com a cara dela Porque vou te falar Você já sofreu por causa dela Só que ela foi dar a voltinha dela Volta aqui arrependida Né? Fechando aqui esse ciclo E sim Aqui eu vejo vocês Namorando Virando o ano juntos Até esse ano mesmo Tá? Então Mesmo que ela esteja longe Aqui vai acontecer É... Vai acontecer, gente Vai acontecer umas coisas aí Que você não tá esperando Mas ó Quem tirou o número 1? Sim Me conta aqui Quem tirou o número 1 Vamos lá, gente Quem tirou o monte 2? Tá querendo aí Dar uns beijos aí Dormir de conchinha Né? O monte 2 é o povo romântico aqui Sentir que esse monte 2 Veio a galera romântica Dramática Quem tirou o monte 2? Ó Vocês do monte 2 Românticos O que que acontece? Gente Essa pessoa que você mentalizou Não vou dizer Que ela não tem um caminho Que é afetivo com você Só que assim A pergunta do jogo é Chai Vamos direto ao ponto Eu parei o vídeo Pra assistir Se essa pessoa Vai pedir pra namorar ou não Tá Ela vai até pedir pra namorar Só que não vai ser agora Tá? Vai demorar Por quê? Porque aqui mostra ela assim Num outro momento Não é que ela não vai pedir Pra namorar com você Só que mostra aqui Já é um desgaste grande As coisas precisam esfriar Vocês precisam se acalmar Rola aqui uma coisa de reconciliação Então assim A batata tá assando Rolou um barraquinho Rolou uns estresses Então você Aqui esse jogo mostra Você já é magoada com essa pessoa Já teve muitos aborrecimentos Então assim É importante que Passe um tempo Ah mas aí Vai encontrar alguém A gente vai encontrar Uma porcaria Que a gente roga praga A gente fala Não vai encontrar ninguém Fica tranquila Fica tranquilo Não é porque você Vai dar um tempo Pra pessoa Que a pessoa Vai subir o monte Everest E conquistar tudo Na vida dela Muito pelo contrário Tá? Fica tranquila Deixa ela dar a voltinha dela Deixa ela lá Plantar a sementinha dela Deixa ela comer capim Deixa ela fazer o que ela quiser Tá? Porque aqui No monte 2 Até vai pedir pra namorar Mas vou te falar Ainda tem muita coisa Pra acontecer Então quando acontecer Eu nem sei se você vai querer Mentira Você vai querer sim Porque você tá esperando isso Há maior tempão Vai querer sim Só que assim Vai demorar gente Ela é chata Você também Não é mole Né? Assim Eu diria que você espantou ela Porque tu é cansativo Ou cansativa Às vezes a gente cobrar demais do outro E não entender a energia do outro Desgasta gente Que aqui o problema Foi um pouco assim Traços de personalidade Vamos aqui para o nosso Baralhinho sexual Que a gente gosta Gente Olha aqui Vou mostrar aqui para vocês Tá vendo? Olha aqui que fofurinhas Então Eu vejo aqui Como eu falei Eu vejo aqui A carta do sol As de copas O que que acontece? Ela até volta Como eu falei para vocês Mas ainda precisa Dá uma amansada Então faz a simpatia de Santo Antônio Para amansar o coração dessa pessoa Porque ela está um pouquinho desgastada Está um pouquinho distraída Não vou dizer que ela não está distraída não Mas está distraída E o nosso coraçãozinho romântico Aqui Gente é tudo emocional Tudo emocional Para mim aqui É um desgaste extremamente emocional Não é falta de amor Não é falta de paixão É um desgaste emocional Tem gente até que você pode amar Mas a pessoa às vezes desgasta tanto Que você sai do conceito Ai quero você Porque você já está esgotado Não tem mais DR Não tem mais entendimento Não tem mais nada Então deixa a poeira baixar Que aqui sim tem o retorno Mas esse pedido de namoro Não vai ser agora Assim Ai love love Não A gente vai ter que esperar um pouquinho Gente Monte 3 O que que acontece? Monte 3 aqui Também mostrou umas dificuldades Eu não posso mentir no jogo Eu comecei o jogo animaderm Mas já estou aqui bolada O que que acontece? Monte 3 Essa pessoa vai pedir você em namoro? Até vai pedir Mas eu não sei se vai ser bom pra você Você está muito apegado É uma pessoa pesada Com umas energias bem complicadas É Com uma vida difícil Sabe Cheio Muito dona da razão Sabe aquela pessoa complicada? E que Às vezes você tem que Falar Mas não gosta de ouvir É muito difícil você querer ajudar Uma pessoa que não quer ser ajudada Então nesse quesito aqui Monte 3 Se a pergunta é Chai Essa pessoa vai pedir pra namorar comigo Vai Porque ela admira você Ela acha você incrível Ela realmente tem uma paixão por você Existe sentimento Só que é uma pessoa difícil de lidar Então assim Pensa bem Se você quer namorar com isso Porque vai ser complicado Vai ser difícil É uma pessoa que vai vir com Todo o caminho dela ali De depressão De problemas pessoais E detalhe É bem orgulhosa Então não gosta de ser ajudada Então assim Você lidar com uma pessoa Que está precisando de ajuda Mas não quer ser ajudada Só fica pesando o ambiente Só fica pesando as suas costas Vai ficar bem difícil Então Vai pedir pra namorar sim Gente A pergunta é essa Mas eu tive que soltar aqui Bora ver no Kama Sutra aqui E ver que vai rolar No love, love, love Né? De vocês Gente Sabe por que você vai voltar? Porque vocês são assanhados Sabe por que vocês vão namorar? Assim A pessoa é chata Depressiva Mas assim Ela comparece Rola um clima Uns bastidores aí Que pertencem a vocês Então Energeticamente falando Vocês se dão super bem fisicamente Tem uma paixão Tem uma química Tem aquela coisa De quando está junto É incrível Apesar dos problemas externos Assim No quesito casal Ali Vocês estão firmes Vocês não precisam de banho De afrodisíaco Vocês não precisam de nada Estão animados Vamos ver aqui A carta do rei De ouros Gente Assim A pessoa é difícil Mas aqui tem um Um romance de pele Então essas coisas São viciantes Vícios da pele Gente Fraquezas da carne Eu diria Esse monte de três Pra ficar chique no Youtube Porque eu não posso falar aqui O vocabulário certo Tá? Então na chiqueza Do Youtube Vocês são muito apegados Fisicamente Vocês se completam Fisicamente Então Vai pedir namoro sim Apesar dessa pessoa Ser difícil de lidar E você realmente É Saber disso Vai pedir sim Tá? Firme Gente Vocês gostaram Do Taru do Kama Sutra? Deu animada né Que eu nunca trago ele Porque segredo Mas eu trouxe Um monte de um Deu namoro Um monte de dois Foi o único Que não deu um pinto De namoro agora Mas não deu aquela coisa Assim Totalmente descartada Deu que a pessoa Tem um caminho ainda Pra ela trilhar Até ela voltar Pros teus caminhos E dentro desse período Você pode até encontrar Outra pessoa E se apaixonar E tudo pode acontecer Tira isso Tira isso da sua cabeça De que tudo vai acontecer Pro outro Na verdade Tudo pode acontecer Pra você Aí que tá o babado Monte três Chato Depressivo Enjoado Cansado Mas vai pedir pra namorar Porque vocês ali No Ali Não posso falar Vocês funcionam Então aí vocês ficam bem Porque você vai gostar A pessoa vai gostar E aí não tem como Fugir de alguns vícios Porque quando dá Aquele choque térmico Não tem pra onde correr Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Da nossa Maratona Antônio Compartilha o vídeo aí Pra ajudar o canal Se inscreve Comenta aqui embaixo Um beijo Tchau, tchau